Se já provou Socol, o embutido feito de lombo de porco é um tesouro gastronômico de venda nova do imigrante. Os descendentes de italianos também produzem café e queijo de qualidade e ajudam a transformar o município na capital nacional do agroturismo. Férias são sinônimo de aventura para mãe e filha. Sempre que tem um tempinho extra, a gente gosta de fazer um giro nas propriedades, né? E curtindo um pouco desse clima gostoso agora no inverno, melhor ainda, né? Não é só gente de fora, não, né? Quem é da cidade também curta. Com certeza, a gente que é dessa região é admirador e por isso que a gente está por aqui, a gente não troca isso aqui por nada. Recém aberta, a trilha de 3 quilômetros é a mais nova atração da fazenda Carnielli, a primeira a investir em agroturismo na região. Quem vem até aqui acompanha de perto a produção das mais de 20 variedades de queijo. Uma história que dá certo há mais de 30 anos. A gente começou a fazer queijos, depois apareceu a busca do turista, que tudo que vê, quer comprar, né? Então tinha uma caixa com fubá, que era levar o fubá. A gente começou a torrar café, porque o café também era produção, né? E depois a gente começou a fazer uma linguiça e depois matava o porco, tinha que fazer o socol. De um socol passou para dez e hoje a gente tem uma pequena indústria, né? O café 100% arábica também é plantado, moído e provado aqui dentro. A fazenda virou uma empresa. São 45 funcionários diretos e até mil visitantes por fim de semana. Os turistas provam tudo e geralmente não saem de mãos vazias. O meu preferido foi aquele queijo Minas com orégano, uma delícia. Você vê os produtos fresquinhos, o cheiro de café aqui da fazenda, tudo muito bom. E já que a gente está falando em comida, não tem como visitar Venda Nova e não provar o socol. O embutido de carne de porco, tipicamente italiano, trazido para cá há mais de um século, virou a cara da cidade. E é bastante disputado. Só que em Venda Nova mesmo que me disseram e aí vim aqui e passei especial para pegar o socol e levar para a família agora também experimentar. O socol recebeu o selo de indicação geográfica em junho. É a prova de que o embutido suíno feito pelos imigrantes só vem daqui. O sítio Lorenção é o principal produtor de socol do município. São 700 quilos por semana. A produção é aqui mesmo. A carne fica ali curando durante uns seis meses. Mas sempre tem socol na loja e uma provinha para os visitantes diários. Eles são recebidos pela simpática matriarca, dona Cacilda. E uma recepção dessa faz uma diferença. Engraçado porque eu não queria fazer o agro... Não queria entrar no agroturismo de jeito nenhum. Mas aí me encheram tanto. Mas eu nunca pensei que fosse chegar nesse ponto que está hoje. Que é uma coisa assim maravilhosa. O agroturismo deu tão certo que a neta estudou engenharia de alimentos para voltar para cá. Apesar da gente querer manter esse valor artesanal e cultural, a gente tem que ter uma parte técnica também. Aí é a hora que eu estou entrando na família como engenheira. Hoje chegou nesse ponto. Graças a Deus, né? Se não estava tudo no cabo da enxada ainda. Deus me livre. Abrir a casa para os turistas é o sonho da Eliette. E quem sobe aqui passa pelo meio da mata para ver os grãos madurinhos de café sendo colhidos pela família. Tudo bem artesanal e orgânico. Desde o início que a gente queria fazer um diferencial, fazer um sítio totalmente orgânico. O café arábica rende 3.600 toneladas por ano em venda nova do imigrante. A atividade gera renda e quase 5 mil empregos no município. O sol e o clima aqui da nossa região tem tudo a ver com a produção. Lavouras orgânicas começam a fazer a cabeça de produtores e consumidores da região. Amo isso daqui. Isso aqui é a minha paixão e eu quero cada vez mais. Lavouras orgânicas. Lavouras orgânicas. Lavouras orgânicas. Lavouras orgânicas.